Vamos abrir nossas bíblias? Eu não quero tomar muito tempo, porque eu sei que Deus tem algo a fazer aqui na igreja. Eu estava conversando com o pastor Jadiel, ele estava nos mostrando um testemunho de algo que aconteceu na Itália. Uma criança que praticamente não tinha esperança, desenganada pelos médicos, e ele estava ministrando lá na Itália, e ela tinha um problema de coração, os pais aflitos, e Deus usou dizendo que durante uma semana ela teria dores, sentiria dores, era praticamente um bebê, mas que no oitavo dia teria uma audiência com um médico, iria a uma clínica, um dos melhores médicos da Itália, nessa área, e consequentemente um dos melhores da Europa, e ele iria dizer que ela não tinha nada. Apesar de todos os exames, de todas as radiografias, raio-x, de tudo apontar para um problema sério, e que precisava de ter um transplante de coração. Mas ele vai depois contar esse testemunho com mais detalhes, para vocês entenderem como Deus faz o que faz, por causa do seu amor para conosco. Abra suas Bíblias comigo, no livro de Josué, no capítulo 1, eu quero motivar vocês, para que haja no coração de cada um expectativas, porque aonde não há expectativas, não há uma operação de Deus. A Bíblia nos diz, que Jesus não pôde realizar muitos milagres na sua própria terra, porque não havia expectativa, não havia fé, eles não esperavam dele. Mas nós podemos esperar muito do nosso Deus. Todos encontraram? A partir do versículo 1 que diz, depois da morte de Moisés, capítulo 1, versículo 1, em diante, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo, a verdadeira terra que jurei, a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, e se muito corajoso, cuida de fazer conforme a lei, que meu servo, Moisés, te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. Deus chama Josué em particular. Não há mais ninguém, apenas Josué. E Deus disse para ele, Moisés está morto. Durante mais de 40 anos, Moisés havia conduzido o povo pelo deserto. Durante mais de 40 anos, Moisés foi o líder daquela nação. Deus se revelava através de Moisés. Deus julgava através de Moisés. Deus orientava o povo através de Moisés. E Josué o acompanhava, lado a lado. Viu os melhores momentos, mas também participou dos piores momentos da história do povo na caminhada, até a terra prometida. Havia uma terra para ser conquistada. Deus havia prometido. Quando o povo saiu do Egito, em menos de três meses, eles poderiam ter entrado na terra, ter possuído a terra. Mas por causa de desobediência, por causa de rebeldia, Deus não permitiu que aquela geração entrasse na terra. Quando Josué e Caleb, dois espias que Moisés havia enviado junto com outros dez, para verificar se a terra era boa, se a terra emanava leite e mel, se a terra era uma... Tinham cidades fortificadas, cidades muradas, se o fruto da terra era de fato bom, eles voltaram trazendo as notícias. e disseram a terra, e disseram a terra, a terra mana leite e mel. O fruto é muito bom, mas naquela terra tem gigantes. Eles vão nos esmagar, como gafanhotos, vão pisar sobre nós, vão nos destruir. Aquela terra vai nos destruir. Então Josué e Caleb se levantaram e disseram, Eia! O Senhor nos deu aquela terra, se o Senhor nos deu, aquela terra é nossa. Não há gigantes, não há inimigo, não há nenhuma barreira que possa nos resistir, porque a terra é nossa. Mas como a palavra de dez foi superior à palavra de dois, Deus ficou irado com aquela geração, e disse, Nenhum destes desta geração, pisará na terra que dei a Israel, exceto Josué e Caleb, porque neles houve um outro espírito, uma outra atitude, uma outra forma de ver a promessa de Deus, de encarar a promessa de Deus. Quarenta anos havia se passado. Todos aqueles que haviam se rebelado, toda aquela geração ficou pelo deserto. Os filhos que não eram escravos, que nasceram durante o período de caminhada, seriam os que iam tomar posse da terra, porque não tinham a mentalidade de escravos. Não tinham a mentalidade de ser vil. Eles eram livres. Nasceram no deserto. E iam entrar como livres na terra. Mas os que tinham a mentalidade de escravo, de querer voltar ao Egito, de ver o imediatismo, e não ver as promessas de Deus para se cumprir, num tempo que Deus havia determinado, esses ficaram no deserto. E agora Josué é chamado sozinho, quarenta anos depois. E Deus disse para ele, Moisés está morto. Você vai fazer com que todo Israel atravesse o Jordão, e entre na promessa. O capítulo 3, do livro de Josué, nós vamos encontrar, este fato. Deus disse para Josué, que dentro de três dias, o povo iria atravessar a terra. Iria entrar na terra prometida. Iria atravessar o Jordão. Mas Deus não disse como. Deus simplesmente disse, que o povo iria atravessar, no terceiro dia, no quarto dia, o povo estaria lá. Daqui a três dias, começa a jornada. E no quarto dia, vocês estarão na terra da promessa. Josué pegou aquela palavra. Assumiu aquela palavra. Ele não tinha ainda uma estratégia. Não tinha um plano. Deus não havia revelado um plano para Josué. E o interessante na vida cristã, é que Deus não nos revela a sua agenda. Ele simplesmente nos chama para entrar nela. E muitas vezes nós queremos saber, o que Deus vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer. Mas Deus simplesmente nos chama, para entrar na sua agenda. Porque daí para frente, é com Ele. Basta que obedeçamos, a agenda de Deus. E a agenda de Deus, não é para nos destruir. A agenda de Deus, não é para nos abater. A agenda de Deus, é para nos trazer, para uma dimensão, muito maior, do que temos vivido até então. Para um nível muito maior, de comunhão, de relacionamento. Um nível muito maior, de unção. Um nível como nós nunca, tivemos experimentado até então. Então, Josué, manda passar uma notícia, no meio do povo, dizendo, versículo 5, do capítulo 3, disse Josué, também ao povo, santificai-vos, pois amanhã, fará o Senhor, maravilhas, no meio de vós. santificai-vos, porque amanhã, amanhã, Deus vai fazer maravilhas, no meio de vós. Eu fico imaginando, o que aquelas palavras, produziram, de forma eletrizante, no coração daquelas pessoas, desanimadas, abatidas, cansadas, de uma caminhada, que já durava, há muitos e muitos anos, um deserto causticante. Todos os dias, era a mesma coisa. Maná caía pela manhã, caía a noite, recolhia-se pela manhã. De segunda, a sexta. No sábado, o maná não caía. De domingo a sexta. No sábado, o maná não caía. E se repetia esse milagre, de outurnamente, continuamente, tornou-se uma rotina. Quando o sol estava muito quente, havia uma nuvem, que cobria o acampamento. E durante a noite, uma coluna de fogo. Aquilo já não era mais novidade. O milagre de Deus, já não era mais novidade. Era a mesma coisa, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O que viria de novo, daí para frente? E Josué, então, diz, santificai-vos, porque amanhã, o Senhor fará maravilhas, no meio de vós. Eu creio que houve, um momento eletrizante. E nós podemos fazer, do nosso amanhã, sempre um aliado. E como é que nós fazemos, do amanhã, o nosso aliado? Josué disse, amanhã, 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 Deus vai fazer, maravilhas, no meio de vós. Nós podemos imaginar, esse efeito, na vida dessas pessoas. Elas estavam ali, cansadas. e de repente, chega uma boa notícia, Deus vai fazer algo. Começou a haver, a expectativa, o que vai ser? O que Deus vai fazer? É amanhã. Deus vai fazer, grandes coisas, no meio de vós. Aquelas pessoas, estavam esgotadas, estavam cansadas. e o amanhã, não passava demais, um dia. Mas como Josué disse, amanhã, Deus vai fazer, coisas grandes. Deus, amanhã, fará, maravilhas, no meio de vós. Criou-se, uma expectativa. Eu creio, que naquela noite, não havia, um israelita, sequer, que tenha conseguido, dormir. Algo novo, ia acontecer. Quando nós, estamos para receber, algo no outro dia, geralmente, nós ficamos inquietos. Nós não dormimos, nós, ou dormimos mal, pensamos, aquilo, remói dentro de nós, o que vai acontecer? Quando nós, esperamos uma pessoa, que vai chegar no outro dia, que há muito tempo, nós não vemos, nós ficamos também, nessa expectativa. Aí, esperando o momento, que o voo não atrase, que o autocarro não atrase, que o comboio não atrase, é uma expectativa. E quando é algo, que já dura muito tempo, uma pessoa que já saiu, foi viajar, já tem anos e anos distante, agora está voltando, a expectativa ainda é maior. E para aquele povo desanimado, a expectativa, de que algo novo, ia acontecer, no outro dia, era maior. Há uma terra prometida, para ser alcançada, num amanhã, cheio de esplendor. Há uma promessa de Deus, para a sua vida, para ser alcançada, num amanhã, cheio de esplendor. Mas existe uma coisa, tem um Jordão, que corre entre nós, e a terra prometida. Tem um Jordão, que corre entre nós, e as promessas de Deus. e nós temos que atravessar o Jordão. Deus faz as promessas, e eu tenho visto muitas pessoas, que tem promessas de Deus, e que não veem essas promessas, se concretizaram. Porque não tem coragem, para molhar os pés, no Jordão. Não tem coragem, para molhar os seus pés, na travessia. querem que o outro, simplesmente molhe os pés. Ontem nós fizemos uma visita, no Brasil chamamos visita de médico, aquela visita, extremamente rápida, que você entra e sai. Fomos à casa da Débora, porque, o vovô, do Levi, tinha que dar um presentinho, para o Levi. E lá naqueles poucos minutos, que passamos lá, conversamos, é, falamos com a Débora, sobre, o apartamento, gostamos daquela cozinha, estilo americana, ela também disse que gostava, inclusive, na casa nova, já tinha cozinha. E eu fiz uma ressalva, na casa que vai construir, né? Ah, sim. Sabe o que isso quer dizer? Que a expectativa, de que você está em comunhão, com Deus, é que você acredita, muito mais no futuro, do que no passado. Você traz o futuro, para o seu presente. E, a Débora, naquelas poucas palavras, que diz, eu já fiz a cozinha, ela estava trazendo o futuro, para o presente. A cozinha estava no papel, mas o futuro, já estava, no presente dela, ela estava vendo, como era, da forma, como era. E quando nós, temos comunhão com Deus, nós trazemos o futuro, para o nosso presente. vislumbramos, aquelas promessas, não uma promessa, que se Deus, tiver boa vontade, Ele vai cumprir, não. Cabe a nós, obedecermos, aquilo que Deus, falou conosco. Então, Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã, Deus fará maravilhas, no meio de vós. E ao mesmo tempo, ele mandou, passar a notícia, no meio do arraial, dizendo, que os sacerdotes, deveriam, tomar a arca da aliança, e até o Jordão. Eram doze homens, doze sacerdotes, representando as doze tribos, apesar dos sacerdotes, serem da tribo de Levi, eles estavam representando, as doze tribos. O povo deveria manter, uma distância, de dois mil côvados, de quase, mil metros, quase um quilômetro, de distância da arca. Mas, havia um outro problema. Era o período das cheias. O Rio Jordão, transbordava. As suas margens, estavam alagadas. Isso era um complicador, para que a promessa, se cumprisse. Mas, a ordem é que eles, iriam, entrar na terra, no outro dia, e tomar posse, da promessa, que tinha sido feita, há mais de quarenta anos atrás. Que poderia ter sido cumprido, três meses, depois da promessa, ter sido feita. Mas, por desobediência, foi retardada, em mais de quarenta anos. Até que os incrédulos, desaparecessem. E Josué disse, que os sacerdotes, deveriam entrar nas águas. Deveriam entrar no Jordão. Porque Deus tinha dito, quando eles entrassem no Jordão, as águas, iam parar de correr. E os sacerdotes, entraram no Jordão. Quando colocaram o pé, as águas, continuaram correndo. O segundo pé, as águas, ainda estavam correndo. O terceiro, passo, as águas, estavam correndo. Porque as águas, pararam na cidade de Adão, a mais ou menos, quinze quilômetros de distância. Elas pararam lá, criou-se uma barreira, mas elas continuavam, correndo o rio abaixo. E os sacerdotes, foram entrando. A água, já estava pelo peito. E eles, estavam segurando a arca. Porque Deus, disse que as águas, iriam parar. E eles, creram. E eles pararam, no meio do Jordão. E as águas, começaram a minguar. A minguar. A minguar. Até que a ordem, foi dada para que, todo o povo, passasse o Jordão. A pé enxuto. E aquela multidão, que um dia atrás, era um grupo de pessoas, e quase três milhões, caminhantes pelo deserto, desanimados. Estavam agora, extremamente animados, porque Deus, havia parado o Jordão, e eles, iriam entrar na terra, da promessa. Para que o milagre, acontecesse, três ingredientes, é como uma, um bolo. Nós precisamos, ter os ingredientes, certos, para que o bolo, saia da forma, como nós queremos. Para que haja um milagre, é necessário, três ingredientes, básicos. O primeiro, é fé. A fé, ela dissipa dúvida. O que Josué, disse no dia anterior, santificai-vos, era necessário, santificação, uma entrega, uma rendição, uma submissão. Santificai-vos, porque amanhã, o Senhor, fará maravilhas, no meio de vós. Isso aí, produziu o que neles? Fé. Porque antes, havia dúvida. O Jordão está lá, porque que Deus, disse que eles deveriam, ficar a um quilômetro, de distância, daqueles que estavam, carregando a arca. Porque se eles vissem, os que estavam, carregando a arca, dentro da água, e a água ainda, no seu peito. Eles iam duvidar. Mas caminhando, a um quilômetro de distância, eles não, viriam isso. Eles só viram, quando o Jordão, já estava, completamente seco, naquele lugar, aonde eles iriam passar, e eles passaram. A terceira coisa, porque a fé, ela elimina a dúvida. A segunda coisa, é a obediência. O que que a obediência faz? A obediência, destrói o medo. A obediência, destrói o medo. Porque o medo, nos impede de ter fé. Mas quando a fé, destrói a dúvida, a obediência, destrói o medo. E eles, passaram. Porque agora, não havia mais medo. Deus estava com eles, eles tinham certeza. Porque o que foi dito, se cumpriu. E a terceira coisa, no milagre, é o desejo, de correr riscos. Porque o risco, tira de nós, a capacidade, de achar, que nós sabemos tudo. Quando Deus, diz alguma coisa, nós devemos, simplesmente, obedecer. Então, a dúvida, o medo, e o achar, que se sabe tudo, impede, que Deus, realize, o milagre. Mas agora, uma coisa interessante, essa obediência, do sacerdote, e a nossa obediência, caracteriza, um outro fato, de que outras pessoas, só poderão, ser abençoadas, se eu, for obediente, aquilo que Deus, me disse. Os sacerdotes, não poderiam, fazer o milagre, não poderiam, realizar o milagre, mas poderiam, obedecer, a Deus. e Deus, faria o milagre, do rio, parar de correr. Mas se o sacerdote, não obedecesse, o rio, continuaria, correndo, entre o povo, e a terra prometida. Mas naquele dia, a obediência, o fato, de obedecer, fez com que o povo, atravessasse o Jordão. E ao atravessar o Jordão, eles tomaram posse, da promessa, que foi dada, há mais de 40 anos. Talvez você tenha, promessas aqui, já há muito tempo. Mas a dúvida, o medo, e achar que você, tem um método certo, Deus vai fazer, aquilo que você quer, pode estar retardando, o cumprimento, da promessa, na sua vida. Pode estar retardando, o milagre, na sua vida. Mas nessa noite, é um tempo, de você romper, com o medo, com a dúvida, e o fato, de achar, que sabe tudo. Porque Deus, é soberano. não pode haver, entre nós, nenhum tipo, de pensamento cínico. O que, que são pensamentos cínicos? É de que, alguma coisa, que não deu certo, no passado, nós trazermos, para o presente, e achar, que também, daquela forma, Deus não vai, nos abençoar. Mas Deus, tem algo novo, para você, nessa noite. O santificai-vos, porque Deus, fará maravilhas, no meio de vós. É uma promessa, não minha, não do pastor Jadiel, não do pastor Paulo, é a promessa, de Deus, para as nossas vidas. E talvez, Deus esteja, chamando você, para ser obediente, não para você mesmo. Mas, para uma outra pessoa. Para um outro povo. Para alguém, que só espera, sem saber, ser abençoado, através da sua obediência. Os sacerdotes, obedeceram, e entraram, nas águas. As águas, pararam. As águas, cessaram. E o povo, foi abençoado. Se os sacerdotes, se os sacerdotes, não obedecessem, o povo, não seria abençoado. Há milagres, que alguém, está esperando, que você, obedeça a Deus. Mesmo, que essa pessoa, não saiba, que há um milagre, a caminho. Que há um milagre, esperando por ela. Que há uma ação, de Deus. Não é que Deus, não possa fazer. É que Deus, quer fazer, com a nossa cooperação, com a nossa participação, com a participação, do seu povo. Paulo dizia, sede meus, sede cooperadores de Deus. Sede cooperadores de Deus. Não é que nós vamos ajudar Deus, é que Deus, no seu amor infinito, na sua graça infinita, nos chama a participar, da sua obra redentora, e dos seus milagres. Disse também, Josué ao povo, santificai-vos, pois amanhã, o Senhor, fará maravilhas, no meio de vós. E quando todo o povo passou, Josué escolheu, doze homens, um de cada tribo, para que apanhasse, uma pedra, que estava debaixo, dos pés dos sacerdotes, ainda parados, no Jordão, até que toda a nação, de Israel passasse. Por que aquelas pedras? Construíram um altar, um monumento, para que as gerações futuras, perguntassem, o que significam, essas pedras? Ele soubesse, que naquele lugar, Deus operou, um grande milagre. Deus criou, uma ponte, diferente, não sobre o rio, mas fez parar o rio, para que o povo, passasse, fez parar o rio, para que o povo, entrasse, na terra da promessa. Agora o povo, entrou por quê? Porque havia expectativa, quando há expectativas, há milagres, quando há expectativa, Deus faz grandes coisas. nós devemos, como diz o profeta Malaquia, sermos prisioneiros, da expectativa. Somos prisioneiros, de expectativas. Obediência, gera milagre. E o milagre, nunca acontece da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Deus é criativo. Não existe fórmulas. Se existe um modelo, um método, esse chama-se, obediência. Se os homens, não tivessem obedecido, colocar água, naquelas talhas, que Jesus disse, coloque água, nessas talhas, não haveria vinho, para o casamento. E aquelas talhas, eram colocadas águas, todas as semanas. Que eram talhas, com águas de purificação. Elas nunca se transformaram, em vinho. Mas naquele dia, aqueles mesmo, que colocavam água, ali, obedeceram, e a água se transformou, em vinho. A mulher, viúva, que derramou azeite, em vasilhas vazias, por ordem do profeta, viu o milagre acontecer. Mas a sua vida toda, ela sempre colocou, azeite em vasilhas, para fazer, a sua alimentação, para amassar a massa do pão. E nada tinha acontecido, não havia multiplicação. Mas de acordo, com uma palavra, busque vasilhas vazias, dos seus vizinhos, e não poucas. E derrame o azeite. Derrame o azeite. O azeite só parou, porque terminaram, as vazias. Mas enquanto havia, vazias, vazilhas vazias, o azeite estava sendo derramado. O milagre, é em decorrência, da obediência. Amém? Então que nessa noite, você seja obediente, e tenha expectativa, no teu coração, porque eu creio, que Deus tem algo novo, e grande, para a sua vida. Azeite. Azeite.